Salve, salve galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje o Ribas está aqui. Nós vamos mostrar para vocês Trancoso. É galera, estamos na praia Trancoso. Na verdade, vamos mostrar duas praias para vocês hoje. Praia dos Coqueiros e Praia dos Nativos. Então aqui, chegamos aqui na praia, então nós vamos dar uma caminhada, mostrar para vocês como é que as praias de Trancoso, você que pretende vir viajar para o sul da Bahia, você que pretende conhecer a Bahia ou conhecer Trancoso, ou tem a ideia, então eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, aqui basicamente a gente vai ficar nessas duas praias. Então nós vamos andar, caminhar, mostrar para vocês. Então os quiosques, onde comer, os preços, enfim. Vambora! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo à Bahia. Sorria, você está na Bahia, Trancoso. Vambora! Então a gente vai seguindo aí para vocês. Já estamos... Choveu bastante, mas agora está abrindo de manhã. Estava um dia incrível. Aí depois caiu bastante chuva. Já está voltando a limpar. Já estamos no finalzinho de tarde, aí umas quase quatro horas da tarde. Então a gente resolveu filmar para vocês. Então a gente vai mostrar toda a estrutura aqui das praias de Trancoso, principalmente essas duas, teoricamente, um pouco mais principais e de porta de entrada. Então nós vamos em busca para mostrar para vocês os quiosques, enfim. Para cá tem uma iniciação e tal. Mas pelo que a gente viu lá de cima do mirante do quadrado, a gente viu um sonzinho legal, a gente viu uma estruturinha bacana. Então a gente veio atrás dele e mostrar para vocês aí essa estrutura aqui de Trancoso. Vambora! Está preparado, André? Preparadíssimo, né? Então vambora! Olha, pessoal, aqui foi interessante. Então, vocês que querem ver Trancoso, então lá em cima é ali o mirante do quadrado. Então o quadrado é o centro mesmo, a praia é um pouco mais afastada, então como se fosse uma falésia mesmo. Então lá nós estivemos lá, então ali é o mirante do quadrado, onde tem a igrejinha, enfim. Então a gente veio vindo tudo aquilo dali e optamos em parar o carro. Viemos vindo da praia dos coqueiros para a praia dos nativos. Aqui é uma junção que bem na entrada lá, quando você para o carro para vir, você tem tipo um mangue, entendeu? Tem tipo um mangue na entrada, então aqui é meio que uma junção do rio, olha lá, que vem vindo aquele mangue ali assim, ó. Tudo isso é mangue, vem vindo um rio que junta, faz o barco para a praia. Então nós vamos atravessar aqui e mostrar para vocês e nós vamos em busca daquela estrutura lá, estrutura de bares, restaurantes, laudes, enfim. Então nós vamos atravessar bem na junção, olha lá, vamos entrar aqui e para lá. Você vê que está bem escuro, não sei nem se isso aqui é fundo, mano. Oxe, mano! Não estou molhando aqui não, vamos voltar aqui. Então aqui é a junção, para cá o mangue. Vou pedir para o André então me gravar, vamos ver se sair para o fundo ou não. E para cá o marzão, nós vamos para lá. Então filma aí, André. Mano, olha, estou sequinho, nós vamos passar para o outro lado. Para lá que eu estava explicando para vocês. É a junção, cara. Está uma correnteza danada. Eu não sei se isso aqui está fundo, se aqui está raso. A sensação vai ser igual para vocês aí, mano. Vamos colocar aqui, está raso. Deixa o Rivas ir primeiro. Já está a correnteza após. Pode parar, né? Você pode vir mais por ali, olha. A maré subir, mano. Pode vir, né? Senão eu te pego, pode vir. Mas para, pode parar, se for lá é melhor. Pode parar? Não para, né? Ah, não paro não. Vamos, vamos. Não, para, meu. Minha videomaker aí vai se enrolar. Olha lá, para, para, para. Aí, olha, se aventurando. Vim buscar ela, minha videomaker. Mas no final deu tudo certo. Estamos atravessando, mano. É uma correnteza forte, velho. Então estamos chegando aqui, olha. Para lá. Vamos antes. Tudo isso para ir no barzinho ali. E mostrar para vocês. Pensa que vida de youtuber é fácil. Olha lá. Está subindo, olha lá. E aí, foi tranquilo, André? De boa? De boa. Vamos embora. Agora a gente atravessou. A gente merece agora. E numa estrutura legal. Em si, bem bacana. É bem... Ela é diferente de Arraial, se você pegar outros vídeos lá que a gente fez. A extensão, acho que elas são praias maiores. Com extensões também mais largas. Uma praia mais nativa e mais forte, né? Até de onda. Então, a princípio, pelo menos as praias que a gente está conhecendo aqui. Se você for comparar a Arraial da Ajuda com o Trancoso, elas são diferentes. Mas vamos embora. Aí, pessoal. Mostrando toda a estrutura para vocês. Para lá. Alguns barzinhos. Nós vamos optar por ficar nesse daqui. Está rolando uma sunset. Já começando uma sunset. Um loudiozinho. Só o DJ. Então, nós vamos ficar no Fly Club. Aí, ó. Mostrando a estrutura para vocês. Aqui na Praia Trancoso. Aí, ó. O André está vindo aí. Vamos passeando. Então, nós vamos escolher. Vamos ficar aqui. Escolhemos esse aqui. Então, vamos ficar no Fly Club. Mostrando toda a estrutura. E curtir a tarde aí. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Então, ó. Finalzinho de tarde. A gente curtiu bastante. Aí, já bebemos. Já pegamos as porções. Então, a gente está aqui. Vai finalizar. Aqui no Fly Club. Aqui de Trancoso. É um lugar elitizado. Não tem jeito. Eles cobram consumação mínima. No mínimo, 200 reais por pessoa. Mas, enfim. É um atendimento. É férias. A gente está aqui. Mas, tem outras opções para vocês. É, Matrancooso. É isso aí mesmo. Não é. É para a Madonna, não. Cara. A cidade é cara. Mas, enfim. Realmente vale a pena. Vamos embora. Vamos seguindo em frente. Que eu pretendo mostrar tudo para vocês. A nossa viagem. Mostrar a Praia do Espelho. Mostrar a Vão para Caraíba. E fazer também outros vídeos. Aí, quem sabe mostrar. Eu gosto de fazer sempre. Mostrar a cidade à noite. A gente já gravou. A gente tem vídeo de pipa à noite. A gente tem vídeo. Agora que eu gravei. Arraial das Judas à noite. Vamos ver se a gente. O próximo vídeo. A gente grava. É. Trancoso. É. Trancoso. À noite. Lá no quadrado. Tá. Eu não vou encerrar o vídeo por aqui não. Porque também não sei que horas eu vou embora. Mas se ainda estiver claro. Eu vou gravar para vocês. Praticamente aonde sai. Onde a gente parou o carro. Que é bem bacana. Que é uma passarela. Como se fosse de rec. E é de. É um de Passos Mangue mesmo. É bem interessante. E eu acho que vale a pena gravar. Dependendo se tiver luz. Né André? E aí? Viva STV. Mostra o que você quer ver. E hoje. Nós estamos na praia de Trancoso. De Toralco da Baleia. E aí galera. Eu não sei não. Não pode ficar mostrando muito música aqui no YouTube. Mas bem. Aqui sim é Bahia. Aí ó. Viu? Estamos aqui já. Um pouco mais de Trancoso. Não esqueceu de gravar para vocês. É no YouTube. Barato. Aí ó. Falando. Falando. Valeu? Valeu? Nossa mano. A André tentando passar. Já tá na barriga. Véi. Olha. Ó. Pra lá. É o Rio. Pra cá mano. A André sumiu. Véi. Vou pegar ela lá. Pra cá. É a praia ó. Trancoso. Vai lá pessoal. Eu falei pra vocês ó. Essa é a entrada mesmo. Pra entrar na praia. Então é um mangue. Tem tipo um deck. Que entra no manguezal mesmo aí. Então a gente. Esse é o caminho que a gente faz. Tem caranguejo mesmo aí embaixo. Esse é o caminho. Então ó. Valeu que eu vou mostrar pra vocês. Então esse é o caminho. De lá. De lá. Pra cá. Então lá. Tá o estacionamento. E tudo que você vem da cidade de Trancoso. Né. Vamos dizer assim. Do centro. Para o carro. Atravessa. E a praia. Tá lá. Beleza? Foi o seguinte. Bom galera. Mostrei pra vocês. Então. Se inscreva no canal. Deixa o like. Que nós vamos encerrando por aqui. Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês aqui. O mangue. Então. Essa é a entrada. Oficial. Pra entrada aí das praias. Beleza galera? Obrigado. Fui. Fui.